Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigão do RMPC Mania. Hoje tem vídeo de montagem de PC Gamer no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês a montagem desse gabinete bagaceiro aqui da Corsair, o Corsair 5000D. Ele é totalmente branco e cinza, são os detalhes cinza. É o modelo Airflow. E o que mais? Acho que ele é full tower também, viu? Ele é grandão, ele é bem grande. Eu vou montar com essas peças aqui ó. É uma Z590 da MC. É a Game Carbon Wi-Fi, uma placa muito bonita, pretona. Na verdade eu queria montar tudo branco, só que as condições estão muito difíceis e não tenho dinheiro para comprar não. Aí eu vou montar o que eu tenho aqui, né? E essa fonte vai ser essa 850 aqui que eu já tenho, da Thermaltake. O Capelix que eu já tenho também, ele é preto, né? É um que eu já fiz um vídeo aqui no canal, um que tem um defeito, que a bomba dele não brilha, né? Aí eu vou usar ele só para fazer uns testes aqui, para ver como vai ficar essa montagem aqui. E esse gabinetão aqui, cara. Eu achei muito bonito, estava barato. A pessoa que vendeu, quebrou o vidro aqui ó. Tá vendo? Tem um vidro fumê preto aqui ó. Aí ela quebrou. Aí eu comprei mais barato, né? É um modelo Airflow, bonitão. Tem várias entradas aqui ó. 2 USB, tem um USB tipo C, entrada de áudio. Tem um dominante bonito, cara. Bem bonito mesmo. Já já eu mostro mais detalhes deles. Ele vem com dois fãs preto. Sacanagem isso, né? Dois fãs preto. Aí é sacanagem, né? Eu já tirei um ali, ó. Tem que tirar o cabo lá de trás. Devia vir com um RGB, né? Um fãzinho branquinho pelo menos, bonitinho. Mas não, vem esses dois preto aí. Pretão aí. E vou fazer mais ou menos o vídeo do começo aqui. Mostrando como que é esse gabinete aqui, beleza galera? Então para começar galera, ele vem com dois suportes aqui ó. Ele tem um espaço aqui, tá vendo? Aí você pode trocar, tá ligado? Você pode colocar ele assim ó. Para ele ficar. Dá para você colocar um radiador mais grosso aqui, sabe? A bomba. Se for fazer altercolhe custom, né? E aí é só se parafusar aqui ó. Encaixar tudo certinho. E colocar aqui, né? Aí o padrão ele vem com esse aqui ó. Já vem mais fechadinho aqui ó. Eu tirei ele só para ver como foi, né? O padrão ele vem aqui. Ele vem retinho, fica bonitinho, certinho, né? Aí se você não quiser colocar um altercooler com o custo ou um radiador mais, um pouco mais grosso, aí você usa aqui que ele não atrapalha aqui, né? Não atrapalha aqui, né? Tem um espaço maior aqui. Esse é um dos detalhes desse gabinete, né? O segundo eu vou mostrar lá atrás. Desculpa a tremedeira aí, mas aqui ó, é facinho soltar, né? Você solta esse parafuso aqui ó. Tem dois só. É só empurrar para trás. Deixa eu ver com uma mão. que eu consigo aqui. Ó, puxa para trás, ele sai, né? Eu desencaixo ali, ele encaixa ali também ó. Aí é só tirar. Ele vem com capinha tudo aqui ó, bonitinho. Viram de poeira ali ó, né? Aqui ó, dá para você... Nesse gabinete ele suporta dez fãs. Suporta três aqui. Três aqui na frente, né? Mais três aqui em cima. E mais um aqui ó. Dez fãs. São para caramba. Ela tem tipo uma portinha, né? Dá para você organizar os cabos aqui bonitão, ó. Eu acho que tem bastante espaço, pelo menos parece, né? Depois que eu montar eu vou ver como que é, mas parece que tem bastante espaço, ó. Dá para você organizar bonitinho e fechar, já era, ó. Não veio mais nada. Eu achei legal essa parte, né? E ela tem a parte aqui ó, que ela solta. Então tem um parafuso ali ó. Acho que não vai... Tem dois parafusos. Um aqui e outro aqui embaixo, aqui ó. É só soltar esses dois parafusos. Aí você tira essa parte branca aqui, né? Para vocês colocarem os outros fãs aqui, né? Os três fãs. Ou senão você deixa essa capa aí e só usa três aqui em cima, três aqui na frente e um lá. Aí fica sete fãs, né? Mas nove também fica legal. Mas tem que ter bastante fãs, né? Dez fãs, cara? Não é brincadeira, não. Aí atrás aqui vem uma controladora de fãs na velocidade. Tem um cabinho que você coloca na placa-mãe. Esse cabinho aqui ó. Coloca lá na placa-mãe. E aqui vai controlar todos os fãs. Outros não, cabe seis. Dá para controlar seis fãs. Nem precisa comprar outro hub, né? Para você colocar aqui. Aí você já usa pelo menos seis, né? De boa. Aí aqui o cabo, ó. Os cabos que vão na placa-mãe aqui, ó. Os cabinhos vêm do tipo C, que você coloca na placa-mãe. USB 3.0, né? 3.0. Aí vem os conectores para ligar a placa-mãe lá. USB, né? USB, né? USB aqui. Ah, esse aqui é de áudio. Cabinho do áudio. Aí esse cabinho aqui de fonte aqui ó. É para o controlador aqui, né? Para ter uma energia mais potente ali. Para não forçar muito a placa-mãe. Você coloca esse aqui também na fonte. Dá para colocar seis... Não sei não. Uma, duas, três, né? Seis, né? Três SSD aqui atrás. E aqui dá para colocar dois HD, ó. Tem aqui a parte de baixo aqui, ó. Tem aqui a camisa HD grandão. Dá para colocar SSD também. Você que sabe. Tem uma caixinha aqui. Acho que tem um parafuso aqui. Deixa eu tirar aqui. Não sai mesmo. Cadê aí, cara? Não saiu. Desculpa. Aê, galera. Vou sair aqui. Olha que bagulho. Não sai. Pô. Sai a caixinha aqui, ó. Deve ter um dos outros parafusos que vêm aqui. Para você poder instalar o bagulho aqui, ó. Beleza? Então essa parte de trás aqui está mais ou menos aqui. Eu já te mostrei, né? Espero que vocês entenderam mais ou menos aí como que é. Agora eu só vou tirar esse fã aí. Começar a montar essa bagaceira. Beleza? Galera, abri a caixinha aqui, ó. Vem um monte de bagulho aqui, ó. Para amarrar ali, ó. Os fios. Nossa, que legal, mano. Caramba. Um monte, ó. Olha quantos. Vem três, seis, nove, dez, onze. Caramba. Legal, mano. Eu vou usar esses parafusos aqui que vou usar para prender a placa-mãe. Aqui, tá vendo? É igual aqueles parafusos que prende a fonte. Prende a placa de vídeo. É igual esse parafuso aqui, ó. Não é aqueles pequenininhos, não. Olha que legal também. Vem um... Para colocar o cabo USB 3.0, ó. Se você colocar aqui, ó. Fica mais fácil de encaixar ali, ó. Achei legal esse aqui, hein. Esse aqui é bonzinho. E os outros parafusos, né. Vem também um parafuso maior aqui. Eu acho que é para... Não sei para que fiz aqui, não. Você tem que ver lá no manual. Achei legal, ó. Mante coisa para prender os fios ali, ó. Legal para caramba, hein. E esse aqui, ó. Um conector ali, ó. Você coloca ali. Aí fica na... Em L ali, ó. Achei legal esse aqui também, né. Agora, ó. Bora colocar aqui, né. Ó. Essa aqui é a bichona aqui, ó. A placa-mãe agora. Para colocar aí facinho, ó. Tem bastante espaço, né. É só encaixar aqui, ó. Alinhar os parafusos. Aí tem um parafuso aqui que já encaixa aqui certinho. Aí é só parafusar. Parafuso eu falei para vocês. Aquele lá que prende a placa de vídeo ou a fonte, né. Tenta arrumar a ferramenta com um imã. Melhor para não ficar caindo. Olha só parafusar. Então, galera. Agora eu vou colocar o radiador na parte de cima. Esse aqui ele solta facinho, ó. Só puxar para cima. Tem duas bolinhas aqui, ó. Encaixado aqui, ó. Só puxar para cima que ele sai. Facinho, facinho. Aqui tem uma gradinha também. Proteção contra poeira. Só tirar ela. Vai ficar facinho parafusar, ó. Vou colocar o radiador aqui de 360. A parte de cima ficou mais ou menos assim, ó. Eu coloquei o radiador ali. Os três fãs. Mas, pelo jeito aqui, ó. Eu recomendo colocar a fonte primeiro. Porque agora vai ficar um espaço estranho aqui para você colocar o cabo da fonte. E muito estreito aqui para colocar o cabo. Dá para colocar, né. Só que vai ser mais difícil. Colocar o cabo do CPU aqui, ó. Os dois, né. Acho que eu recomendo você colocar a placa. Placa-mãe e depois a fonte. Aí já conecta tudo certinho. Aí depois você coloca o radiador ou o fã, né. Acho que é mais fácil, beleza? Então, interessante aqui, ó. Eu esqueci de colocar esse, ó. Esse negocinho do Outer Cooler. Como que eu vi, tinha uma capa, ó. Tinha uma capinha. Agora é só encaixar aqui e tirar. Pra fuzar ali, ó. Ainda bem, ó. Fica mais fácil, né. Aí protege ali, ó. Aí é só desosquear aqui e tirar a capinha. Colocar... Se você esqueceu, né. É melhor colocar antes de colocar no gabinete, né. Vai como que eu esqueci. Aí é só tirar essa capinha aqui, ó. Legalzinho e colocar ali de volta. Aí facilita bastante, hein. Ainda bem, beleza? Aqui na parte de dentro ficou mais ou menos assim. O cabo aqui, ó. Coloquei os dois cabos, né. Conectado. Duas de oito. Aí ele ficou meio parecendo assim, tá? O radiador eu coloquei ali. Coloquei esse cabo branco que eu tinha. De quatro pinos. Aqui embaixo que já encaixei certinho, ó. O USB... O áudio aqui, né. USB 3.0. E ligar o gabinete, né. O botão do power aqui, do LED. E agora falta arrumar lá atrás. Aqui na parte de cima já tá pronto, né. Eu vou colocar o... Capinho aqui, ó. Proteger. Aqui é fácil colocar. Vou encaixar aqui, ó. Ficou bonitinho. Aqui na parte de dentro eu já coloquei o radiador, já. Já encaixei certinho ali, ó. Branco. Troquei. Era preto, né. Eu tenho o branco e o preto. Coloquei o branco porque ele não vai brilhar, né. Vou deixar branco de uma vez. Aqui o cabo do... Dá para cá dividir. Estranho que é vermelho aqui, mas vou colocar um cabo branco, né. Agora só falta colocar a capinha aqui. Vou colocar... Ah, vou colocar fechada mesmo, né. Vou colocar fechada assim, ó. Porque eu não vou colocar nenhum radiador ali. Só vou colocar os fãs branco aqui agora. Vou deixar mais ou menos assim. Agora vou colocar os fãs agora, né. Os fãs aqui é facinho, ó. É só tirar esse suporte aqui e colocar... Parafusar os fãs ali, né. Depois é só colocar de volta lá, ó. Colocar de volta certinho, ó. Parafusar aqui e ali embaixo. Fica tudo certinho, beleza? Facinho. Só tirar aqui, ó. O suporte. Molezinho para instalar. Na parte de trás eu coloquei mais ou menos assim, ó. No controlador aqui do gabinete. Os três fãs lá da frente. Aqui vai o... O controlador do OuterCure, né. Os quatro do RGB e os quatro dos fãs aqui. Para mudar a velocidade, né. Aqui é o cabo. Eu deixei mais ou menos aqui. Aqui vai um USB lá para frente, né. E vai na fonte aqui, ó. Já coloquei os dois do controlador ali. E o do controlador do Corsair aqui. Os dois estão conectados aqui. Aqui atrás vai ficar mais ou menos feio desse jeito mesmo. Como que vai ter a capa, né. A capa daqui, ela sai, ó. Lá temos um pino aqui, ó. Ela sai. Depois é só colocar aqui, ó. Encaixar certinho ali, ó. Os dois ao mesmo tempo, né. Uma mão eu acho que não consegui, não. Não vai dar, né. Se encaixa ali, depois só fechar, ó. Não vem mais nada. Beleza? Aqui na parte de trás já terminou, já. Agora só falta colocar a placa de vídeo. É. Enfim, está pronta essa bagaceira aqui, ó. Está tudo certinho já. Coloquei a placa de vídeo. Coloquei o cabo branco ali. Coloquei um bonequinho para dar uma enfeitada. Agora é só ligar aqui ver se está tudo certo. Liguei a fonte. Será que está certo essa bagaceira? Aham. Agora vamos ligar aqui, né. Opa. Parece que ligou. Apagar a luz aqui para ver como fica. Olha só. Vamos ver se deu tudo certo aqui. Vai dar erro de memória. O som parou. Só tem um RGB funcionando. Tem que instalar o soft ainda, né. O som aqui está 100%. Agora é só esperar dar um boot ali para ver se está tudo certinho. O monitor não ligou ainda. Ela está ligando, ó. Eita, pega. Agora funcionou, hein. Agora é só baixar o programa do Yaquil ali. Do Corsair. Instalar certinho. E ver se o RGB ali de cima vai funcionar. Acho que está tudo funcionando. O cargo ali. Ficou bonito, hein. Ficou feio, não. Olha só. Agora é só. Uma RGB. Deve para ficar tudo certinho. Olha aqui na parte da frente como ficou. Ficou brilhando, bonitinho. Tem um fã meu branco. Daí que está com... Ele está com um probleminha. Ele está ficando 100% direto, né. Agora eu não sei o que aconteceu. Não sei como faz para arrumar também. Vem que ele fica mais... Fica mais rápido que todos, ó. Acho que é ele que está fazendo esse barulho. Mas... Agora é só instalar o programa ali e ver se está tudo certinho. O problema é que ligou certinho. Acho que está tudo certinho aqui. Agora eu vou baixar o Yaquil ali para ver como vai ficar. É, galera. Enfim, está prontinho agora. Já instalei o programa Yaquil. Os RGB já estão funcionando certinho. Acho que ficou bem legal. Pena que não está funcionando aqui, né. E aquele fã lá que está 100%. Depois eu vou trocar ele. Vou colocar o outro que já funcionou normal. Mas ficou bonitão. Faltou uma placa de vídeo maior aqui para colocar no vertical aqui também, né. O gabinete é muito bonito. Não tem um vidro, né. Mas dá para usar assim mesmo. Eu gosto de usar assim. Que dá para ficar trocando aqui, ó. Tirando o boneco. Colocando o outro. Outro bonequinho ali, sei lá, ó. Colocar lá, ó. Mas vai uma poeirinha. Acho que vai entrar lá dentro, né. Uma coisa que é só ficar limpando. O meu outro aqui também está aberto, ó. Está tudo aberto ali. Acho que o outro ali já está desligado, acho. Tá ligado ali também. Mas então, galera. Se vocês gostaram do vídeo aí. Não esquece de dar aquele like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho para sempre chegar as bagaceiras aí. E hoje é um dia especial. Hoje... Hoje não. É, hoje. Eu vou postar amanhã, né. Que é dia 28. Hoje aqui é dia 27, domingo. Mas eu vou editar ainda. Depois, amanhã que eu vou postar, né. E amanhã vai fazer um ano do canal aqui. Eu queria agradecer a todos os inscritos aí do canal. Já tem 200 inscritos. Depois de um ano. Agradeço muito pela presença de vocês aí. Sempre está curtindo, assistindo os vídeos aí. Espero que esse ano possa crescer mais essa comunidade aí do RMPC Maria aí. Esse canal crescer cada vez mais, crescer. Que eu posso trazer vários conteúdos bons para vocês aí. Cada PC louco aí que eu consigo montar para vocês. Aqui a antena aqui, ó. Tinha esquecido de colocar antena também. O baixa o negócio estava meio lento. Mas fui ver que estava sem antena. Vou ficando por aqui, galera. Agradeço a presença de todos mesmo. Um ano de canal. Espero que venha mais anos aí. E que o número de inscritos possa crescer cada vez mais. E que eu possa melhorar cada vez mais os vídeos aqui para vocês. Beleza, galera? Até mais. Fui! E aí E aí